Fala meu cachorreiro, se você está assistindo esse vídeo, é porque você vem sofrendo com o xixi e o cocô no lugar errado aí dentro da sua casa. E com certeza você não aguenta mais passar por isso, né? Você que quando volta do trabalho, tem lá xixi e cocô espalhado pela casa. E quando você pisa aquele xixi ou aquele cocô no tapete, seu cachorro vem fazendo xixi até no seu sofá, não consegue levar o seu cachorro para lugar nenhum porque ele faz xixi na casa das outras pessoas. Você está sofrendo com isso aí, né? Eu desenvolvi um programa de aulas onde você vai aplicar e ter resultados extraordinários, de formas simples, rápida e muito fácil. O mesmo método que eu aplico e que já apliquei em mais de mil alunos que tiveram grandes resultados. Chegou a hora de garantir a sua vaga, pois qualquer outra decisão que você tomar, a não ser clicar no botão aqui embaixo, não vai ser uma decisão inteligente. Percebe? Bom, então agora é a hora. Clica aqui embaixo e a gente já se vê na primeira aula.